Na valente terra nordestina No dia 4 de junho de 1922, no sítio Feijão, zona rural do município pernambucano de Belmonte, próximo à fronteira do Ceará, Sr. Pereira informou aos membros do seu bando que em breve vai entregar o comando a Lampião. Apesar de ter menos de 27 anos de idade, Sr. Pereira alegou problemas de saúde para sua decisão e que seguia um apelo do mítico Padre Cícero Romão Batista, da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, que havia lhe pedido para deixar esta vida e ir embora para o sul do país. 22 dias depois de receber a notícia que a passagem de comando está próximo, Lampião efetivamente é chefe de grupo. Neste momento, começa a imprimir sua horrenda marca pelo Nordeste e vai se tornar o maior cangaceiro do Brasil. Na edição de 29 de junho de 1922, do jornal Diário de Alagoas, afirma que cangaceiros em numeroso bando assaltaram a cidade de Água Branca, penetrando na residência da baronesa. Esta era a octogenária Joana de Siqueira Torres, viúva do Barão do Império, Joaquim Antônio de Siqueira Torres. Os cangaceiros chegaram de madrugada, entraram pelos fundos do casarão e roubaram o que puderam. Apesar de ocorrer uma resistência das pessoas do lugar, estes escaparam ilesos. No dia 1º de julho, este periódico alagoano informou através de viajantes vindos do sertão que os esforços da polícia para prender os assaltantes foram nulos. Lampião segue para o Pernambuco feliz pelo resultado do saque. Em uma tarde, junto com seus companheiros de rapinagem, dançaram chachado e cantaram a mítica melodia Mulher Rendeira, embaixo de uma quixabeira no centro do povoado de Nazaré. E o fato foi presenciado por Manuel de Sousa Ferraz, o conhecido Manuel Flor. Este se transformaria em um dos maiores perseguidores de Lampião. Finalmente, no dia 22 de agosto de 1922, Sr. Pereira parte da Fazenda Caraúbas, perto do lugar Bonome, em Pernambuco, para o estado de Goiás. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 Música